Como aprender a ser um afiliado profissional? Bom, o importante, o que eu acho legal aqui é você entender que nem sempre um curso que te ensina a ser um afiliado vai ser o melhor curso. Às vezes é melhor você fazer cursos de habilidades específicas. Por exemplo, se você quer ser afiliado pelo YouTube, faça um curso de YouTube. Se você quer ser especialista em Facebook Ads, faça um curso de Facebook Ads. Então, para você aprender a ser um afiliado profissional, você tem que escolher a estratégia que você quer seguir e se especializar naquela estratégia. Então, eu vou ser um afiliado profissional que vende por blog. Então, eu vou saber tudo de blog, porque aí eu vou ser um afiliado profissional muito bom nessa estratégia. É difícil, eu diria que é quase impossível encontrar um afiliado profissional que seja bom em tudo. Ah, o cara é bom em SEO, o cara é bom em tráfego pago, em HV Ads, o cara é bom em influencer, o cara é bom gravando vídeo, escrevendo texto, fazendo copy. Muito difícil. A maioria segue uma linha de trabalho e se torna muito bom nessa linha de trabalho e lá consegue fazer muito dinheiro como afiliado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.